Alô, menino! Tudo bem? Sou o Leandro Reis, sou professor de ciências e biologia, mas também sou guitarrista nas horas de lazer também. Bem, de uma forma autodidata, os meus estudos no instrumento iniciaram-se em 2001 e desde então, faz pouco tempo, com a evolução das tecnologias de transmissão de informações e o fato de eu ter comprado meu primeiro PC, decidi fazer pequenos vídeos para que eu possa passar um pouco para vocês do que aprendi também e o que puder, o que for possível fazer por vocês, eu farei para que vocês tenham bons estudos para os amantes das seis cordas elétricas, certo? Bem, o Brasil possui uma cultura musical, a mais rica cultura musical, né? E é importante esse compartilhamento de informações, pois quem sabe possamos ter a honra de fazer parte da formação musical de um além dos vários que já existem, de um grande músico, né? Que possa surgir, né? Todos nós sabemos que existem músicos excelentes em todo o Brasil Temos o guitarrista André Martins, temos os guitarristas Eduard Anui, Kiko Loureiro, né? Moza Melo, que é conhecido como o melhor professor de guitarra do Brasil Se não o melhor professor do mundo de guitarra Não sei exagero nenhum falar, né? Mas bem, espero que aproveitem os nossos vídeos E hoje vou interpretar uma canção do guitarrista Steve Vai Que também faz parte da minha formação, é um estilo que eu gosto também muito Bem, isso dá para identificar também No modelo da minha guitarra Ok, tudo bem Vamos lá, então Espero que gostem Peace Peace Amém. 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 Amém.